Já vai começar Que me faz arrepiar Só quero Só quero Só quero Só quero Quero te levar a dançar Só quero Só quero Só quero Com vontade de te beijar Estou querendo amor Estou querendo cop Estou querendo mais Estou querendo ah-ah Estou querendo amor Estou querendo top Estou querendo amor Estou querendo mais Estou querendo ah-ah Estou querendo amor Estou querendo top Estou querendo gol Estou querendo ah-ah Já vai começar nossa noite de loucura De curtir o som que o DJ vai passar Já estou a sentir este enorme desejo O fogo valente que me faz arrepiar Só quero, só quero, só quero, só quero Quero te levar a dançar Só quero, só quero, só quero, só quero, só quero, só quero Com vontade de te beijar Estou querendo amor, estou querendo copo Estou querendo mais, estou querendo ah-ah Estou querendo amor, estou querendo top Estou querendo copo, estou querendo ah-ah Estou querendo amor, estou querendo copo Estou querendo mais, estou querendo ah-ah Estou querendo amor, estou querendo top Estou querendo colo, estou querendo ah-ah Estou querendo amor, estou querendo colo Estou querendo mais, estou querendo ah-ah Estou querendo amor, estou querendo top Estou querendo colo, estou querendo ah-ah Estou querendo amor, estou querendo top Estou querendo mais, estou querendo ah-ah Estou querendo amor, estou querendo top Estou querendo colo, estou querendo ah-ah Quando um coração bate, bate, bate sem parar Oh lê lê, oh la la Ele é como um fogo que arde sem queimar Oh lê lê, oh la la Oh lê lê, oh la la Oh lê lê, oh la la Dá-me um miminho que também vou-te dar Todo o meu corpo e também meu coração Este carinho eu quero-te entregar Simplesmente és o que faz bater meu coração Ai como é bom sentir o teu curtinho Que me embriaga sempre com um beijo E este amor foi o nosso destino O amor bandido com força de ser Quando um coração bate, bate, bate sem parar Oh lê lê, oh la la Ele é como um fogo que arde sem queimar Oh lê lê, oh la la Quando um coração bate, bate, bate sem parar Oh lê lê, oh la la E eu fico rendido quando a vejo dançar Oh lê lê, oh la la Oh lê lê, oh la la Oh lê lê, oh la la Dá-me um miminho que também vou-te dar Todo o meu corpo e também meu coração Este carinho eu quero-te entregar Simplesmente és o que faz bater meu coração Ai como é bom sentir o teu curtinho Que me embriaga sempre com um beijo E este amor foi o nosso destino O amor bandido com força de ser Quando um coração bate, bate, bate sem parar Oh lê lê, oh la la Ele é como um fogo que arde sem queimar Oh lê lê, oh la la Quando um coração bate, bate, bate sem parar Oh lê lê, oh la la E eu fico rendido quando a vejo dançar Oh lê lê, oh la la Oh lê lê, oh la la Oh lê lê, oh la la Quando um coração bate, bate, bate sem parar Oh lê lê, oh la la Ela é como um fogo que arde sem queimar Oh lê lê, oh la la Quando um coração bate, bate, bate sem parar Oh lê lê, oh la la Ela é como um fogo que arde sem queimar Oh lê lê, oh la la Quando um coração bate, bate, bate sem parar Oh lê lê, oh la la E eu fui currer e dizer Quando eu vejo dançar Oh, lé, lé, oh, la, la Oh, lé, lé, oh, la, la Antigamente não se dançava assim Mas hoje em dia vem tudo na onda Dança morena, dançadora também Vem balançar, é festa de arrombar E mete a mão no ar, vem comigo bailar Neste balanço que me deixa louca E quero ver-te aqui, tu e eu assim Com a magia de um beijo na blusa boca Vem, vem, vem beijar minha boca Só tu me sabes beijar Vem, vem, vem tirar minha roupa Só assim me quero entregar Vem, vem, vem beijar minha boca Só tu me sabes beijar Vem, 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 vem tirar minha roupa Só assim me quero entregar Antigamente não se dançava assim Mas hoje em dia vem tudo na onda Dança morena, dançadora também Vem balançar, é festa de arrombar E mete a mão no ar, vem comigo bailar Neste balanço que me deixa louca E quero ver-te aqui, tu e eu assim Com a magia de um beijo na blusa boca Vem, 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 vem beijar minha boca Só tu me sabes beijar Vem, vem, vem tirar minha roupa Só assim me quero entregar Vem, vem, vem beijar minha boca Só tu me sabes beijar Vem, vem, vem tirar minha roupa Só assim me quero entregar Vem, vem, vem beijar minha boca Só tu me sabes beijar Vem, vem, vem tirar minha roupa Só assim me quero entregar Vem, vem, vem beijar minha boca Só tu me sabes beijar Vem, vem, vem tirar minha roupa Só assim me quero entregar Estou apaixonado Já não sei o que se passa Minha cabeça não para De pensar em ti De pensar em ti Já não sei o que fazer Não te consigo esquecer Desde que te vi Desde que te vi Quero beijar tua boca Sentir um abraço teu E poder dizer-te o quanto estou apaixonada Vem acender minha chama Teu coração me aquece Tão apaixonada Teu amor me enlouquece Estou apaixonado Estou apaixonado Por ti Estou enamorado Sem fim Estou apaixonada Por ti E sempre enamorada Junto de ti Estou apaixonado Por ti Estou enamorado Sem fim Estou apaixonada Por ti E sempre enamorada Junto de ti Estou apaixonado Estou apaixonada Já não sei o que se passa Minha cabeça não para De pensar em ti De pensar em ti Já não sei o que fazer Não te consigo esquecer Desde que te vi Desde que te vi Quero beijar tua boca Sentir um abraço teu E poder dizer-te o quanto estou apaixonada Vem acender minha chama Teu coração me aquece Tão apaixonada Teu amor me enlouquece Estou apaixonado Por ti Estou enamorado Sem fim Estou apaixonada Por ti E sempre enamorada Junto de ti Estou apaixonado Por ti Estou enamorado Sem fim Estou apaixonada Estou apaixonada Por ti E sempre enamorada Junto de ti Estou apaixonado Estou apaixonada Estou apaixonado Por ti Estou apaixonada Estou apaixonada Estou apaixonada Em uma escola tu lias para mim Com esse olhar mais do sedutor E já dizias às minhas amigas Que era para sempre o teu grande amor És a minha baby, a minha grande paixão É por ti que bate o meu coração Tu és, tu és o meu amor Minha paixão, meu anjo amigo Tu és, tu és a minha flor Tu és a minha vida, meu amor vivo Tu és, tu és o meu amor Minha paixão, meu anjo amigo Tu és, tu és a minha flor Tu és a minha vida, meu amor vivo Em uma escola tu lias para mim Com esse olhar mais do sedutor E já dizias às minhas amigas Que era para sempre o teu grande amor Oh, 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 oh És a minha baby, a minha grande paixão Oh, 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 oh É por ti que bate o meu coração Tu és, tu és o meu amor Minha paixão, meu anjo amigo Tu és, tu és a minha flor Tu és, tu és a minha vida, meu amor vivo Tu és, tu és o meu amor Minha paixão, meu anjo amigo Tu és, tu és a minha flor Tu és a minha vida, meu amor vivo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tu és, tu és o meu amor Minha paixão, meu anjo amigo Tu és, tu és a minha flor Tu és a minha vida, meu amor vivo Tu és, tu és o meu amor Minha paixão, meu anjo amigo Tu és, tu és a minha flor Tu és a minha vida, meu amor vivo Tu és, tu és o meu amor Minha paixão, meu anjo amigo Tu és, tu és a minha flor Tu és a minha vida, meu amor vivo A festa começou e eu vou dançar Com um jeitinho sexy e bem sensual Presta bem atenção e olha para mim Cego os meus passos e faço sim Contigo só quero balançar E num abraço nesta dança te levar Vem balançar amor, vem colatinho a mim Vem balançar amor, vem me fazer feliz Vem balançar amor e vem no roça-roça Este balanço todo mundo gosta Vem balançar amor, vem colatinho a mim Vem balançar amor, vem me fazer feliz Vem balançar amor e vem no roça-roça Vem balançar amor, vem balançar Vem balançar amor, vem balançar Vem balançar amor, vem balançar A festa começou e eu vou dançar Com um jeitinho sexy e bem sensual Presta bem atenção e olha para mim Cego os meus passos e faço sim Contigo só quero balançar E num abraço nesta dança te levar Vem balançar amor, vem colatino a mim Vem balançar amor, vem me fazer feliz Vem balançar amor e vem no roça-roça Este balanço todo mundo gosta Vem balançar amor, vem colatino a mim Vem balançar amor, vem me fazer feliz Vem balançar amor e vem no roça-roça Este balanço todo mundo gosta Vem balançar, vem balançar Vem balançar, vem balançar Vem balançar amor, vem colatino a mim Vem balançar amor, vem me fazer feliz Vem balançar amor e vem no roça-roça Este balanço todo mundo gosta Vem balançar amor, vem colatino a mim Vem balançar amor, vem me fazer feliz Vem balançar amor e vem no roça-roça Este balanço todo mundo gosta Vem balançar amor, vem colatino a mim Vem balançar amor, vem colatino a mim Vem balançar amor, vem me fazer feliz Vem balançar amor e vem no roça-roça Este balanço todo mundo gosta Vem balançar amor, vem colatino a mim Vem balançar amor, vem me fazer feliz Vem balançar amor e vem no roça-roça Este balanço todo mundo gosta Dá-me prazer amor, dá-me carinho Anda a dançar zumba, zumba só comigo Dá-me calor amor, dá-me um beijinho Vem balançar esta noite só comigo Anda comigo Anda comigo, a festa é nossa Vai haver zumba, o que zumba e o roça-roça Anda comigo, vou-te ensinar Tudo o prazer em que temos a dançar Quero ouvir todo mundo a gritar Oi, 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 oi Quero ver todo mundo a dançar Oi, 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 oi Dá-me prazer amor, dá-me carinho Anda a dançar zumba, zumba só comigo Dá-me calor amor, dá-me um beijinho Vem balançar esta noite só comigo Dá-me prazer amor, dá-me carinho Anda a dançar zumba, zumba só comigo Dá-me calor amor, dá-me um beijinho Vem balançar esta noite só comigo Anda comigo, a festa é nossa Vai haver zumba, o que zumba e o roça-roça Anda comigo, vou-te ensinar Tudo o prazer em que temos a dançar Quero ouvir todo mundo a gritar Oi, 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 oi Quero ver todo mundo a dançar Oi, 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 oi Dá-me prazer amor, dá-me carinho Anda a dançar zumba, zumba só comigo Dá-me calor amor, dá-me um beijinho Vem balançar esta noite só comigo Dá-me prazer amor, dá-me carinho Anda a dançar zumba, zumba só comigo Dá-me calor amor, dá-me um beijinho Vem balançar esta noite só comigo Dá-me prazer amor, dá-me carinho Dá-me prazer amor, dá-me carinho Anda a dançar zumba, zumba só comigo Dá-me calor amor, dá-me um beijinho Vem balançar esta noite só comigo Dá-me prazer amor, dá-me carinho Anda a dançar zumba, zumba só comigo Dá-me calor amor, dá-me um beijinho Vem balançar esta noite só comigo Levanta a mão aí, zumba, zumba e baila Levanta a mão aí, o DJ vai tocar Levanta a mão aí, zumba, zumba não para Levanta a mão aí, vamos todos dançar Um passo para a direita, um passo para a esquerda Mãozinha na cintura, vamos todos rebolar Agora vai para frente e depois vai para trás Essa dança é tão boa que a menina pede mais Oh, 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 oh Levanta a mão para cima que vai ser fenomenal Oh, 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 oh Vem dançar com explosão radical Levanta a mão aí, zumba, zumba e baila Levanta a mão aí, o DJ vai tocar Levanta a mão aí, zumba, zumba não para Levanta a mão aí, vamos todos dançar Levanta a mão aí, zumba, zumba e baila Levanta a mão aí, o DJ vai tocar Levanta a mão aí, zumba, zumba não para Levanta a mão aí, vamos todos dançar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Um passo para a direita, um passo para a esquerda Mãozinha na cintura, vamos todos rebolar Agora vai para frente e depois vai para trás Essa dança é tão boa que a menina pede mais Oh, 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 oh Levanta a mão para cima que vai ser fenomenal Oh, 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 oh Levanta a mão aí, zumba, zumba e baila Levanta a mão aí, o DJ vai tocar Levanta a mão aí, zumba, zumba não para Levanta a mão aí, vamos todos dançar Levanta a mão aí, zumba, zumba e baila Levanta a mão aí, o DJ vai tocar Levanta a mão aí, zumba, zumba não para Levanta a mão aí, vamos todos dançar Levanta a mão aí, zumba, zumba e baila Levanta a mão aí, o DJ vai tocar Levanta a mão aí, zumba, zumba não para Levanta a mão aí, vamos todos dançar Levanta a mão aí, zumba, zumba e baila Levanta a mão aí, o DJ vai tocar Levanta a mão aí, zumba, zumba não para Levanta a mão aí, vamos todos dançar Levanta a mão aí, zumba, zumba e baila Levanta a mão aí, o DJ vai tocar Levanta a mão aí, zumba, zumba não para Levanta a mão aí, vamos todos dançar Levanta a mão aí, zumba, zumba e baila Sou o seu dançar, me deixa louco, louco Com seu jeito sensual, muito atrevido Anda, vou-te ensinar, comigo vais aprender Este ritmo tão caliente, não vais mais esquecer E remexe o teu corpo, faz como eu te ensinai Oh lelê, oh lala, oh lelê, oh lala És tudo na minha vida, a mulher que eu desejai Oh lelê, oh lala, oh lelê, oh lala Sempre que ela dança, eu dou-me o seu amor Sempre que ela mexe, o seu corpo subutora Sempre que ela dança, eu fico a doirar Sempre que ela dança, eu fico sempre a sonhar Sou o seu dançar, me deixa louco, louco Com seu jeito sensual, muito atrevido Anda, vou-te ensinar, comigo vais aprender Este ritmo tão caliente, não vais mais esquecer E remexe o teu corpo, faz como eu te ensinai Oh lelê, oh lala, oh lelê, oh lala És tudo na minha vida, a mulher que eu desejai Oh lelê, oh lala, oh lelê, oh lala Sempre que ela dança, eu dou-me o seu amor Sempre que ela mexe, o seu corpo subutora Sempre que ela dança, eu fico a doirar Sempre que ela dança, eu fico sempre a sonhar Sempre que ela mexe, o seu corpo subutora Sempre que ela dança, eu fico sempre a sonhar Sempre que ela dança, eu fico sempre a sonhar Sempre que ela dança, eu dou-me o seu amor Sempre que ela mexe, o seu corpo subutora Sempre que ela dança, eu fico a doirar Sempre que ela dança, eu fico sempre a sonhar O que ela dança, eu fico sempre a sonhar Como tu, minha querida, uma mulher queria ter Como tu, minha querida, por isso eu quero saber Se estás comprometida Por isso eu quero saber se estás comprometida Não estou comprometida, nem me quero comprometer Não estou comprometida, nem me quero comprometer Gosto mais de gozar a vida, não quero homens sofrer Gosto mais de gozar a vida, não quero homens sofrer Se me supresses querida, tirava-te a solidão Se me supresses querida, tirava-te a solidão Eu dava tudo na vida, até o meu coração Eu dava tudo na vida, até o meu coração Passas a vida apaixonado, o homem é mesmo assim Passas a vida apaixonado, o homem é mesmo assim Muitas já tens enganado, mas não me enganas a mim Muitas já tens enganado, mas não me enganas a mim Enganar-te não consigo, não quero que o amor desande Tens que vir viver comigo, aqui na Ribeira Grande Tens que vir viver comigo, aqui na Ribeira Grande Rabo de peixe, terra pura, esta vila não me consome Rabo de peixe, terra pura, esta vila não me consome Cá há peixe com fartura, na tua morria com fome Cá há peixe com fartura, na tua morria com fome Temos restaurantes famosos, com pratos de mil sabores Temos restaurantes famosos, com pratos de mil sabores Temos licores mais saborosos, das novias dos Açores Temos licores mais saborosos, das novias dos Açores A comida cá não é fraca, come-se com satisfação A comida cá não é fraca, come-se com satisfação Porque o melhor bife de vaca, é da minha associação Porque o melhor bife de vaca, é da minha associação Amor no fim de semana, vamos sair à noitinha Amor no fim de semana, vamos sair à noitinha Beber o chá da Gorriana, para ficares mais meiguinha Beber o chá da Gorriana, para ficares mais meiguinha Gosto da Câmara Adorada, o Presidente é Trabalhador Gosto da Câmara Adorada, o Presidente é Trabalhador Também na carne guisada, na loja do Mano é Flor Também na carne guisada, na loja do Mano é Flor A caldeira veia boa, é um lugar encantador A caldeira veia boa, é um lugar encantador Mais acima há uma lagoa, com paisagens de valor Mais acima há uma lagoa, com paisagens de valor Já vi que queres brincadeira, vem para o meu lado querido Já vi que queres brincadeira, vem para o meu lado querido Com um banho na caldeira, fica o caso resolvido Com um banho na caldeira, fica o caso resolvido